O inverno tá chegando, faltam pouquíssimos dias, dia 20 tá aí, né? E o que que acontece? Com tantas mudanças climáticas, né? Com tantas mudanças climáticas, o frio nem deve chegar do jeito que a gente gosta, né? Então, quem prefere o tempo mais quente, aproveita o calor até pra ganhar dinheiro. A gente confere agora na reportagem, veja aí. Quem viu o Arthur assim, de camiseta regata e escolhendo o sorvete preferido, junto com os pais, pode até achar normal. Isso se não faltassem poucos dias para a estação mais fria do ano. Vocês estão comprando sorvete? Opa, o sorvete aqui é muito gostoso, né? Tô aproveitado, né? Tá com cara de inverno, não? Tá de jeito nenhum, né? Tá calor? Tá com calorzinho, tá gostoso, né? Tá bom, hein? Então, trocando aquele café quente do inverno, um cappuccino, pelo sorvete? Pelo sorvete, aí o sorvetinho gostoso desse, aí. E você também vem junto, porque gosta de sorvete também. Adoro. Ele, então, nem se fala, né, filho? O que é seu nome? Arthur. Arthur, conta pra mim, então. Se a mamãe hoje oferecer aquele chocolate quente, bem quentinho, você não vai querer? Não, é sorvete a melhor. Mas ele tá no inverno, tomar sorvete no inverno pode? Pode. Tá calor. Tá calor? Tá, oi. Tô vendo que você não tá nem de blusa. É, oi, tá muito calor hoje. Então, nesse inverno, você tá usando, tá com a regata e tomando sorvete? É, oi. Esse casal também trocou o cappuccino quente pelo sorvete. Você sabe que eu prefiro chupar sorvete no inverno. Até no frio? Fica mais saboroso, mais o frio. Esse tempo também não tá muito frio, né? Não tá muito cara de inverno, né? Não, não tá ainda não, né? O tempo mudou, o clima tá muito mudado, né, Tiago? Nem parece que a gente tá acabando o outono e falta poucos dias pra começar o inverno. Não, não parece, é verdade. E você também gosta desse tempo mais quente mesmo, no inverno? Ah, é melhor, né, Tiago? Muito melhor, né? É, muda muito tempo, né? Então a gente quer chupar um sorvete, né? Comer um chocolatinho, é melhor. Fazer um churrasco no inverno, mas com calor é melhor. Melhor, né? Bem melhor, com certeza. Essa despedida do outono está bastante diferente. O inverno está quase chegando, mas quando nós andamos nas ruas, nas praças, nos parques, é difícil encontrar alguém usando algum agasalho, alguma blusa. Bom, segundo os metrologistas, esse ano, no inverno, nós até teremos dias com frio intenso, mas dias quentes, como o de hoje, serão maioria na estação mais fria do ano. Um dos fenômenos que tem causado isso é o final do El Ninho. O El Ninho já perdeu sua força, né? O seu efeito sobre as águas do Pacífico, mas os efeitos na atmosfera dele ainda podem ser sentidos. E aí é isso que nós sentimos agora com esse calorão todo nesse período do ano. Nós estamos num período de transição pro fenômeno da Laninha, mas a Laninha ainda não iniciou, então eles chamam de um período de neutralidade no clima. Mas ainda assim, como o El Ninho teve uma força muito intensa, né? Nós podemos perceber durante o nosso verão a força que o El Ninho teve aqui no nosso estado e no Brasil como um todo, esses efeitos ainda estão causando essas temperaturas elevadas, esse sistema de alta pressão atuando aqui, principalmente no estado de São Paulo. Já que o calor está ficando, os namorados aproveitaram para fazer um piquenique. Vim aqui dar uma passeadinha, aproveitar o dia com a mulher, né? Sim, que é muito bom. A gente estava olhando, falando na reportagem sobre o fim do outono, começo do inverno, nem está com cara de inverno, né? Não, pior que não, nesse calor. Não, durou uma semana o frio. Nem três dias já acabou o frio, né? E aí dá para aproveitar, então, esse meio que verão estendido? Ah, dá, vixe. Dá para aproveitar bastante o dia quente, né? E aí hoje o plano de vocês foi vir para cá, como que é? Sim, comer uma coisinha, fazer um exercício depois, aproveitar, né? Aproveitar que não está friozão, né? Estou vendo que vocês não estão nem usando blusa. Não, não tem frio. Esse sol desse, né? Tem nem como, hein? Não tem como usar blusa, ficar encapotado. Dá não, dá não. Ficar em casa no cobertor também não. Ah, não, dá não. Aproveitar o dia, né? Aproveitar o sol. Então a dica é essa, sair de casa. Sim, aproveitar bastante, gente. Está ótimo. A blusa da criançada também continua no guarda-roupas. E as famílias aproveitam que o frio está enrolando para chegar. Hoje está legal o tempo. Está fresquinho, né? Não está nem com o cara que é final de outono, quase inverno chegando aí. Não, hoje está legal. Hoje está no meio termo. E o Pietro gosta muito de aproveitar assim que ele vem para cá, passeia, brinca. O Pietro gosta, esperando os primos chegarem aí para brincar junto. A gente está vendo que está quase acabando o outono, chegando o inverno, sexta-feira que vem. E eles estão todos sem blusas? Então, mas está calor hoje, né? Hoje o tempo esquentou um pouquinho. Esse tempo está diferente, né? Nem parece que está chegando o inverno? Não, não parece. O tempo está meio esquisito. Tem dia que está mais friozinho, à tarde. Aí vai esquentando no meio de manhã, né? E aí dá para aproveitar bem com a família, fazer esse passeio e nada de blusa, né? Com certeza, sem blusa é a melhor opção, né? Porque você tem que suar, né? As crianças têm que ficar mais, aproveitar o dia. Agora, nesse tempo frio aí, não dá para isso fazer nada. Fica tudo agasalhado aí. Fica tudo parado dentro de casa. Aproveitar que esse inverno está meio com cara de verão. Verdade. Tá certo. Vamos lá, quem que é aniversariante? Fala aqui rapidinho comigo. Olá, Davi. E aí, Davi? Então, está aproveitando. Geralmente, quem faz aniversário em junho é uma época mais fria. Mas esse ano, seu aniversário está calor, né? Tá. Aproveitou para sair, para andar de bicicleta, então? Na época que nasceu... Quando nasceu, estava bem gelado. Há nove anos, estava frio. Está vendo? Então, agora aproveita que seu aniversário caiu no calor, está vendo? Dá para aproveitar, para pedalar um pouco, né? Sim. Então, dá um tchauzinho lá para o tio. Aê! Além das crianças, quem depende do calor para lucrar, também está torcendo para o inverno nem chegar esse ano. Ah, não. Se Deus quiser, vai continuar esse calorão aí. Verão de junho a dezembro. Isso. É verão o ano todo. Então, vamos lá.